é mais tendência você tem que ser entregue pelos algoritmos eu deixei alguns canais aqui na tela só para você dar uma olhada eu escrevi 4k vídeos aqui né esse vídeo aqui por exemplo 253 milhões de visualizações o vídeo 4k a história do lado aqui os vídeos que são 4k né sugestões do YouTube deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar esses vídeos sugestões que pegam muitas visualizações era 22 milhões 1,8 milhões 4 milhões 5,4 milhões 173 mil 10 milhões 2,8 500 milhões então geralmente os vídeos 4k que são de conteúdo assim que estão relacionados diretamente a imagens principalmente os vídeos que são adequados a assistir em TV já que hoje em dia o que mais tem aí é TV 4k e computadores geralmente não são 4k celular de algum são né o iPhone provavelmente é o Galaxy é tem vários celulares no mercado que roda em 4k só como a tela é pequena talvez a pessoa não faça tanta tanta questão assim mas já numa TV nesses conteúdos que podem ser assistido em TV você com com certeza vai ser mais entregue quando você tiver um conteúdo em 4k